Oi, pessoal, bem-vindo ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje, a Fernanda, que está aqui como participante do canal, vai participar, na verdade, enquanto convidada. Sim! Hoje a gente vai retomar aquela parceria com a Editora Apres, em que nós vamos conversar com os autores dos livros, de vários livros, dos quais, inclusive, já apresentei para vocês. Vai aparecer no card aí em cima. Fica atento para vocês verem sobre quais livros a gente vai conversar, com os autores, né, para saber com quem que a gente vai conversar. Vai ser bem legal. E hoje a gente vai começar justamente com a Fernanda, com o livro As Ideias Importam. Isso aí, mãe. Subi na vida, cheguei lá. Tá chique, né? Nós vamos falar sobre vários livros, mas é óbvio que a gente vai começar com a Fê. Vai contar um pouquinho para vocês do livro dela. Mas, já aproveitando que vocês estão aí, ó, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário, e segue a gente nas redes sociais, as minhas e as da Fê, também as do canal, que aparecem para vocês aí na descrição, embaixo, tanto também quanto no card final, que vai aparecer lá no finalzinho do vídeo. E se você puder apadrinhar o EDCC, temos a opção de PicPay e Catarse, são alternativas de apadrinhamento, você recebe prêmios por ajudar a continuar com esse projeto de divulgação científica e combate às fake news. Então, apadrinha o EDCC. Bom, Fê, vamos começar, então, falando do seu livro, né? Em primeiro lugar, como é que foi a escrita desse livro? De onde veio essa ideia? Eu vou retomar aqui o nome completo do livro, que é As Ideias Importam, O Recepcionalismo Norte-Americano, no Alvorecer da Superpotência, que é esse aqui. Está disponível, inclusive, para comprar em todas as livrarias, vocês podem pedir online, tá? Eu tenho o meu aqui bonitinho, já dei de presente para alguns amigos, inclusive, e recomendo que vocês façam mesmo, que o livro é muito bom. Ele é resultado da sua dissertação de mestrado, né? Inclusive, eu lembro do processo da feitura do livro, da adaptação, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de onde veio essa ideia, de onde surgiu esse primeiro movimento em relação ao livro. Bom, gente, uma alegria falar aqui sobre o livro hoje, né? Em geral, a gente traz pessoas de fora, mas é sempre bom ficar dentro de casa também. O Lucas, assim como eu, já se dedicou à elaboração de livros, a gente ainda vai chegar lá a falar dos livros dele também, e espero que tenhamos vida longa como autores, para voltar sempre que possível aqui comentando as nossas próprias obras. Esse livro, Lucas, como você bem disse, ele é o resultado de um processo de pesquisa que durou aproximadamente dois anos. Ele derivou da dissertação de mestrado em relações internacionais, e, na época, a intenção desse livro e da própria dissertação era buscar um canal de reflexão que permitisse o diálogo entre temas da sociologia e temas de relações internacionais. Então, nós sabemos que dentro de RI existe uma linha de pesquisa e de, enfim, interpretação que dá muito sentido aos elementos subjetivos, ao papel das identidades, da cultura, e quando eu comecei a me debruçar sobre a pesquisa de política externa dos Estados Unidos, essa era um pouco a minha vontade, a minha inquietação, porque eu percebia que boa parte das escolhas de política externa, nos mais diferentes governos, em diferentes momentos da história, tinha uma linha de continuidade. Então, é claro que há particularidades em cada momento, há doutrinas específicas em cada governo, às vezes eles são até muito antagônicos, mas, ainda assim, é como se tivesse uma espinha dorsal que conectasse toda a história de política externa americana e a própria história de como os norte-americanos se veem, da sua identidade. E foi aí, então, que eu conheci, lendo a literatura especializada, principalmente nos Estados Unidos, esse conceito, que para mim era desconhecido, mas lá é um absoluto banal, né, todo mundo conhece, que é o conceito de excepcionalismo. Então, eu fui tentar entender o que era essa tal, dessa ideia de perceber-se excepcional, o que compunha, né, de que maneira essa narrativa tinha sido construída, e depois como ela afetava as escolhas de política externa. Então, a dissertação primeiro e depois o livro são o resultado de uma tentativa de colocar para conversar essas duas diferentes tradições e olhares sobre a política externa dos Estados Unidos. Azul, eu gosto muito da discussão sobre excepcionalismo, você sabe disso, né, eu resgatei ali em alguns momentos também, na dissertação e no doutorado, acho que como você fez também, em uma larga medida, só que, pelo que eu vejo no livro, inclusive, você fez uma apuração do conceito de excepcionalismo, né, você buscou ele, de fato, na sua origem, para os principais autores, desde o Harkes até autores mais modernos, e esse conceito de excepcionalismo é muito interessante, porque ele realmente retrata uma percepção muito própria dos Estados Unidos acerca deles mesmos e deles em relação aos demais. E isso eu vi que está muito presente também nos capítulos, né, que são definidos historicamente, periodicamente, e retratam, portanto, como essa noção de excepcionalidade vai sendo construída ao longo do tempo. Conta um pouco para a gente como é que foi essa estrutura e quais são os principais resultados que você obteve, né, de analisar um período ali já da Primeira Guerra Mundial, do pós-Primeira Guerra Mundial, até a gente chegar, de fato, à Segunda Guerra. Perfeito. Quando eu comecei a pensar sobre excepcionalismo, me deparei, né, com a pouca literatura em português sobre o assunto, eu tive que fazer uma espécie de resgate do estado da arte desse debate, né, então, isso acabou sendo uma espécie de trabalho que eu tive em nome de todo mundo que agora quer saber mais sobre esse tema, é como se eu tivesse compilado os autores, enfim, intelectuais que falam mais sobre isso, sobre diferentes perspectivas. Então, assim, tem um primeiro capítulo no livro, que é um capítulo intitulado premissas teóricas, né, em que eu vou explicar justamente o que é o excepcionalismo, então, tratar o excepcionalismo como uma crença e discutir um pouco as fontes dessa crença, então, da onde vem essa ideia de os norte-americanos se perceberem como um povo excepcional, e aí eu já dando um spoiler, vou dizer a vocês que as fontes disso, né, as raízes disso, remontam tanto a elementos, a interpretações seculares, quanto também a interpretações religiosas, então, eu explico essa constituição pelos dois bieses, do lado secular, tem a ver com as próprias origens da Revolução Americana, pela construção das narrativas vindas dos pais fundadores, a ideia de que os Estados Unidos seriam especiais na medida em que teriam criado boa parte das instituições políticas que perduram até hoje, então, eles se veem como os precursores da república, do modelo federalista, da democracia no formato representativa, enfim, de uma série de outras coisas que à luz, né, do seu próprio pensamento fariam deles um povo precursor, isso do ponto de vista secular. Do lado religioso, tem uma série de manifestações ao longo de toda a história americana que vem desde aquela boa e velha, né, figura do destino manifesto, até a noção de que eles seriam uma cidade acima da colina, tem a ver com a origem peregrina, também, dos primeiros ocupantes da terra, enfim, e dos puritanos vindos do Reino Unido e tudo mais. Então, nesse primeiro capítulo, tem uma discussão sobre essa dimensão teórica, né, eu explico por que que ser excepcional não necessariamente significa ser melhor do que os outros, mas, pelo menos, significa sentir-se ou perceber-se diferente dos outros. Então, tem todo um debate de caráter antropológico barra sociológico que se empreende aí em relação a isso. E depois vem também uma sessão interessada em consolidar como marco teórico o papel que as ideias, crenças, visões de mundo, valores, teriam sobre o desenho da própria política externa. Então, de um lado, a gente precisa pensar o que é o excepcionalismo, como ele foi concebido, como ele tem sido alimentado, quais são as pontes de onde isso deriva, e, de outro lado, claro, tem uma preocupação em conectar, como essas ideias tornam-se relevantes num processo de tomada de decisão, de formulação de política externa. Então, isso é o que compõe, digamos, a introdução, né, do livro. E depois, a minha intenção com essa obra foi tentar aplicar historicamente essa interpretação, ou, em outras palavras, tentar explicar a história e as decisões que foram produzidas em um período da história a partir dessa visão, né. E aí, eu escolhi o período de consolidação hegemônica dos Estados Unidos, assumindo que os Estados Unidos se tornam formalmente a superpotência mundial no final da Segunda Guerra Mundial, mas que, obviamente, constroem isso muito antes, né. Então, já na Primeira Guerra Mundial, eles saem de uma posição de uma potência relativamente afastada para a potência mais rica do ponto de vista econômico do mundo e, depois, até a Segunda Guerra vai se consolidar em outras frentes de poder também. Então, eu utilizei dois marcos discursivos, 1917, para iniciar a pesquisa, que é quando os Estados Unidos oficialmente abandonam, né, a estratégia de isolamento e decidem se engajar mais diretamente em relações internacionais na entrada da Primeira Guerra Mundial com o presidente Woodrow Wilson, lembrando que o Wilson, inclusive, tinha sido reeleito sob o slogan, né, de que ele manteve os Estados Unidos fora da guerra, então o fato dele ter ingressado no conflito em 1917 foi bem marcante e, depois, eu faço, então, uma periodização que vai de 1917 a 1947, já no governo Truman, em que a gente está no pós-segunda guerra, na consolidação da ordem internacional à imagem e semelhança dos vencedores, dos norte-americanos em particular, e o início da doutrina de contenção da Guerra Fria. Então, os outros capítulos do livro, os capítulos que são históricos, eles vão aplicar esse debate do excepcionalismo em três fases, a primeira, que eu vou chamar de excepcionalismo e engajamento, que é quando os Estados Unidos, então, decidem participar mais ativamente da política internacional, do Drew Wilson em 1917 até a consolidação do Tratado de Versalhes mais ou menos nos anos 1920, depois, num segundo momento que eu vou chamar de excepcionalismo e afastamento, que é quando vai haver uma onda reversa, então, os Estados Unidos buscando novamente se desengajar da política internacional, principalmente ali buscando autonomia decisória e novas práticas, né, de consolidação, inclusive, do que eles vão chamar depois mais tarde de American Dream e da ideia de individualismo americano e tudo isso que a gente conhece até hoje, né, essa coisa do americano médio, da classe média americana, e aí, por fim, no terceiro capítulo, de 34 a 47, já no contexto da contenção, então, do Roosevelt, né, do New Deal até o Truman propriamente dito, então, o livro tem essas características, começa teórico, filosófico, abstrato, e depois vai para uma abordagem histórica, sendo que a linha condutora, né, de contar essa história, a forma como a história é contada, tem a ver justamente com o elemento do excepcionalismo, mostrando que ele está presente sempre de maneiras diferentes, porém, em todos os governos. Por isso que o livro, inclusive, chama As Ideias Importam, né, que eu acho interessante a gente retomar, ou seja, a materialidade, ela não se constrói por si aleatoriamente, né, ela tem bases ideacionais, bases em princípios, valores, tradições, ideias, questões religiosas, seculares, isso que eu acho uma grande contribuição do livro, uma das grandes contribuições do livro. Então, Fê, faz um resumo aí para a gente dos principais resultados, né, que você conclui com essa obra. Olha, o principal resultado e que responde à inquietação inicial da pesquisa tem a ver com essa reafirmação de que os elementos ideacionais, de fato, têm o seu valor, têm o seu peso. Eles são elementos muito difíceis de atestar em alguns momentos e esse foi um dos principais desafios da minha pesquisa. Em algum momento, eu me dei conta de que trabalhar o excepcionalismo e outros elementos da dimensão sociológica geram um terreno pantanoso, difícil de navegar, então, estabelecer correlações causalidades e metodologicamente manter um rigor é um desafio grande, é bem difícil, eu diria que é mais uma livre interpretação do que necessariamente uma depuração científica estrito-senso, né, acho que tem esse debate sendo feito para pesquisas dessa natureza, então, acho que uma conclusão mais metodológica do que de conteúdo é que a gente sabe que as ideias importam, mas mostrar como elas importam, de que jeito elas são praticadas é bem difícil, um debate que cerca o excepcionalismo, que é aquele debate bom e velho, né, das ciências sociais, de que até, é um debate que coloca assim, até que ponto as ideias são verdadeiramente, genuinamente, a força motriz de uma ação e até que ponto elas são apenas usadas como um elemento de manipulação ou como parte de um discurso hipócrita, né, então, tecnicamente, as pessoas falam coisas em nome de uma ideia, mas na prática o que elas querem é outra coisa, né, tem a ver com algum tipo de materialidade que está subentendida e tal, então, esse é um outro desafio que eu tive que superar durante a pesquisa, mas eu acho que, de maneira geral, a principal conclusão que esse livro permite chegar é que, de fato, o excepcionalismo é uma variável constante, né, da política americana, então, em diferentes momentos da história, em diferentes governos, em diferentes contextos, essa é uma narrativa que vai sendo evocada, ela é uma narrativa que, desde as origens, contribui para a criação de consensos e de coesão interna, então, é uma forma de engajar a sociedade em torno de determinadas plataformas políticas, quaisquer que sejam elas, e o mais interessante que, particularmente, esse período pesquisado permitiu identificar, é que o mesmo conceito, o mesmo conjunto de ideias que estão por trás do excepcionalismo pode conduzir a políticas externas que são absolutamente diferentes em termos dos seus motes principais e até das suas doutrinas associadas, né, então, nós temos aí o excepcionalismo ganhando, pelo menos, duas grandes roupagens, é como se o excepcionalismo, em alguns momentos, levasse os Estados Unidos a um certo desengajamento e afastamento quando ele é percebido pela ótica do exemplarismo, então, é a ideia de que os Estados Unidos são tão especiais, tão diferentes, tão exemplares, que eles não deveriam se engajar, se contaminar com as mazelas do mundo, nesse sentido, eles figurariam como um país que não se envolve com os problemas dos outros, mas que permanecem lá como uma espécie de modelo a ser seguido, então, quando os Estados Unidos se afastam e permanecem ali imbuídos da ideia de que eles são um modelo exemplar, eles estão adotando uma narrativa excepcional, mas, curiosamente, quando eles fazem o contrário, que é justamente quando eles intervêm, quando eles adotam uma postura de maior engajamento, eles também estão imbuídos dessa narrativa excepcionalista, mas agora não pela ideia, pela visão da Model Republic, que é o que eu acabei de falar, mas por uma outra noção, que é a noção que eu chamei lá no livro de cruzadismo missionário, então, é como se nesse caso eles fossem tão especiais, tão importantes, etc e tal, que eles precisassem exportar, levar aos outros lugares do mundo aquilo que eles por conta própria desenvolveram dentro de casa, então, ao longo da narrativa histórica, eu vou mostrando concretamente como um e outro modelo se desenvolvem e o curioso é perceber que eles partem do mesmo lugar, embora levem a destinos e a doutrinas bastante diferentes, então, acho que vale a pena para quem quer estudar ideias, o papel das ideias em política externa, quem está interessado em decision making também, quem está querendo revisar a história dos Estados Unidos, fiz um belo compilado em português desses três períodos, então, é mais ou menos por aí que o livro tentou se inserir. Excelente, é isso mesmo, as contribuições do livro são muitas em termos históricos, sociológicos, em termos das relações internacionais com o conceito de excepcionalidade que é extremamente importante para quem estuda Estados Unidos, então, a Fernanda arrasou nesse livro, como sempre, e eu indico bastante para vocês, vou mostrar de novo, as ideias importam, o excepcionalismo norte-americano no alvorecer da superpotência, o nome ainda é chique, né? O nome ficou chique, a capa, eu particularmente, acho de um extremo bom gosto, eu com essa capa minimalista branca, e o prefácio do embaixador Rubens Recupero, que vai falar, inclusive, sobre o Benjamin Franklin, os pais fundadores, então, quem quiser uma pitada de Recupero, ainda me dei bem nessa história? Não, eu fiz questão de ler esse prefácio, porque Recupero é sensacional, como sempre, e ficou lindo, né? Ele ainda exalta a Fernanda de uma forma muito fofa, muito querida, então, como sempre, um Lorde, um senhor muito elegante, a gente é muito, tem um privilégio muito grande ter ele perto de nós. Bem, então, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no canal, né? Este que é o melhor canal de Relações Internacionais do YouTube Brasil, com os apresentadores mais simpáticos e animados dessa internet? Eu acho provável, mas, quem pode fazer isso e corroborar esse argumento são vocês nos comentários, falando que concordam com essa última colocação ainda, Fernanda. Fica a dica, vocês podem, sim, colocar que vocês acham a gente lindos, legais, gente boa, inteligentíssimos, a gente gosta, tá, gente? Assim, a Fernanda é leonina, então, assim, ela vai ficar muito feliz. Exatamente, então, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com quem você sabe que se interessa por política americana, relações internacionais e tudo mais, e se puder, padrime o EDCC e use a hashtag EDCCResponde sempre que você quiser deixar uma dúvida, um comentário, lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de entrevistas, vem mais coisa por aí, então aperta o sino, ativa o sino que o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo portular. Além disso, se você quiser nos ajudar, nos patrocinar, ser um apoiador do Endopla com Consulta, nós temos duas plataformas, o PicPay e o Catarse. Pode escolher aquela que melhor lhe aprover, assim como também, se você não puder nos ajudar financeiramente, pode nos ajudar de outras formas, compartilhando com todo mundo esse vídeo no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, com seus amigos, então é isso aí, a gente já fica muito feliz com o seu apoio. Isso aí, galera, muito obrigada pela audiência, até a próxima e tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.